Salve, salve, galera! Boa noite a todos! Jovem aqui, vamos que vamos pra mais um vídeo aí, ó. O mercado tá aquecido no São Paulo aí, hein? Tanto pra chegada de jogadores como pra possíveis saídas, tá? Vamos falar com vocês a respeito, né, de possíveis chegadas e possíveis saídas de jogadores do São Paulo aí. Beleza? Ó, vamos trazer notícia aqui, informação do Rato, do Galopo, né? Eles vão estar em campo no Clássico contra o Santos. Tem uma notícia boa e uma ruim aqui, tá? Olha só, Bahia quer Rames Rodrigues. Bahia tem interesse em Rames Rodrigues. Vou conversar sobre isso com vocês, hein? Eu já tô aí fazendo uma... Já tô imaginando como seria Rames Rodrigues chegar lá no Bahia e o aproveitamento dele pelo SEMI. Beleza? Vamos falar sobre isso também aí, tá bom? É uma data que se comemorou hoje e faz cinco anos que o São Paulo contratou, né? Já se passaram cinco anos da contratação do Crespo. Vamos falar um pouquinho do trabalho dele aqui no São Paulo. Beleza, galera? Bom, o Galatasaray tem interesse em um jogador de São Paulo. Já já eu comento quem é, tá? Bom, mas vamos que vamos. Já antes de tudo aí, deixa aquele triple C. Curte, compartilha e comenta que é muito importante. Beleza? Inscreva-se no canal, é gratuito, olha só. É gratuito, uma vantagem, não custa nada, duas. Você não vai perder o dedo, outra vantagem, tá? Ajuda a fortalecer a mídia alternativa, quatro vantagens. E você concorre ao uniforme número um oficial do São Paulo, New Balance. Porra, cinco vantagens. Clica na droga aí do botãozinho vermelho, se inscreva no canal, não custa nada. Beleza? E também sempre deixe o seu comentário nos vídeos, interaja com a galera nos comentários. Beleza, galera? Primeiro comentário fixado, o link da parceira 1xbet, mais código promocional do Jova. Vou passar uma listinha rápida aqui de jogos bons para fazer as fezinhas aí, tá? Terça-feira vai ter Real Madrid e Leipzig, tá? Liga dos Campeões. Quarta-feira, olha só. PSG versus Real Sociedad. São Paulo versus Santos, tá? Atlético Mineiro versus Tombense. Botinha versus Corinthians. Espero que não coloque Luiz Flávio para pintar esse jogo também, senão Botinha, meu Deus do céu, hein? Quinta-feira tem São Bernardo versus Palmeiras, Cruzeiro versus América, Bangu versus Flamengo. Tá uma listinha de jogos aí para vocês fazerem a fezinha no site da 1xbet. Só clicar no primeiro link aí, faz o cadastro e em 30 segundos você consegue fazer o cadastro. Super simples, rápido e prático, porque as melhores cotações estão na 1xbet. Primeiro comentário fixado. Bom, vamos lá, galera. Bahia tem interesse em Rames, tá esperando o Rames rescindir com o São Paulo para fazer uma proposta para o Rames. Porra, Jova, mas já não rescindiu o contrato? O Bahia, o Rames com o São Paulo, ainda não está nada assinado, galera. Está aquele embrólio ainda sobre valores, sobre cascalho, sobre pilas, tá? Então tem esse embrólio entre o São Paulo e o staff do Rames Rodrigues aí, tá? Para se acertar, tá? Aí quando o Rames assinar a rescisão, Bahia vai fazer a proposta para ele. Tudo bem, tá? Mas nós aqui, torcedores de São Paulo, conhecemos como o CN trabalha. Será que o CN colocaria o Rames para jogar lá? Eu duvido muito. O Rames é um cara que não se esforça. O Rames é um cara que faz recomposição. E o Rogério a gente sabe que adora isso, né? Assim como o Dorival. Eu acho que até ele gosta mais que o Dorival e que o Carpini, o Rogério. Dessa questão da recomposição. Voltar para marcar volante, voltar para marcar lateral. O Rames não vai fazer isso. Então se ele for para o Bahia para mim, ele pode até entrar uns três jogos lá, meu amigo. Mas se ele não fizer o que o Rogério pede, vai comer banco no Bahia também. Tá? Enfim, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Ó, possível chegada no São Paulo, tá? Alan Kardec, bem diferentão. Gente, vamos lá, ó. 2014, 2015, né? O Kardec jogou no São Paulo. 16, eu acho que ele estava também. Não, 16 já tinha ido, cara. Veio até o Caleri, a primeira passagem do Caleri pelo São Paulo. Gente, ele chegou um pouquinho antes, 2013, eu acho. 14 e 15, eu lembro que o Kardec já estava no São Paulo. Eu já não era fã do futebol do Kardec. Há exatos 10 anos atrás. Imaginem hoje, gente. Parece que ele só fez um gol pelo Atlético Mineiro. E tem outra coisa, né? O São Paulo gostaria que ele aceitasse a reduzir o salário dele pela metade. Dizem que ele ganha em torno de 600 mil, né? 700 mil no Atlético. Será que ele reduziria esse salário pela metade? Eu, sinceramente, eu acho que o Kardec não é um cara que vai conseguir tirar o Caleri de uma zona de conforto. O Kardec, para mim, sempre foi um cara muito fraco. Mas, enfim, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos também. E já deixo a pergunta para vocês. Vocês gostariam de Allan Kardec no São Paulo para ser o possível reserva do São Paulo? Deixe a opinião de vocês nos comentários, tá? Lógico que pode divergir da minha opinião. Eu não gostaria. Se vocês gostariam, deixe aí nos comentários. Ainda continua com o boato do Di Maria no São Paulo, galera. Não passa de boato, tá? Porque o Muricy desmentiu isso. Ao vivo, né? Esse interesse do São Paulo no Di Maria, né? Dizem que o São Paulo mandou uma proposta para ele, né? Que foi enviada uma proposta que está na mão dele, do staff dele, né? Galera, eu continuo com a minha opinião. Primeiramente, o São Paulo precisa trazer, né? Esse atacante aí, né? Para revisar com o Caleri. E precisa trazer um lateral esquerdo. Aí, se for possível trazer um Di Maria, não for tão caro o salário dele para o São Paulo? Beleza. Pô, ninguém é louco de falar não para um Di Maria da vida, né? Mas o São Paulo hoje tem carências no elenco que precisam ser preenchidas, que é o caso do centroavante do lateral esquerdo, tá? E também um zagueiro canhoto pelo lado esquerdo, tá? E se vier futuramente um Di Maria, lógico que a gente gostaria, né? Que a gente ficaria feliz. Mas a necessidade do elenco hoje é centroavante lateral esquerdo e zagueiro canhoto, tá? Bom, vamos lá as notícias aqui, galera. Depois a gente vai falar um jogador que pode sair do São Paulo. Eu acho um jogador promissor. Beleza? Vamos lá, galera. Olha, situação de Rato e Galopo. Todo mundo sabe que ambos saíram machucados aí contra a Ponte Preta lá em Campinas, tá? Galopo, que sentiu incômodo na partida contra a Ponte Preta, treinou normalmente e não deve preocupar para pegar o Santos. Beleza? Ótima notícia, né? Michel Araújo também fez atividades, recuperado de amidalite, né? Deve retornar. Outra boa notícia. Aqui já não é uma boa notícia. O Eriton Rato passou por exame de imagem e foi diagnosticado uma lesão no músculo retofemoral. Ele já iniciou o tratamento no refis. Plus! 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 São Paulo não divulgou previsão de retorno. É isso que o DMT tinha que começar a... Gente, vamos lá, cara. É fácil trabalhar desse jeito, né? O cara se machucou. Você não passa prazo. Aliás, passaram o prazo para o retorno do Lucas? Porra, pelo amor de Deus, gente. Passa um prazo para o torcedor. Ó, o Lucas volta daqui um mês. O Rato volta daqui um mês. Ô, mano, por que no São Paulo, no Refis Plus aí, não tem prazo de retorno? Nos bons tempos, nos tempos áureos do Refis e do São Paulo, sempre tinha prazo. Sempre tinha entrevista do pessoal do departamento médico. Explicando o que aconteceu com o atleta. Ó, o prazo é esse de retorno. Estou falando dos tempos áureos do São Paulo e do Refis. Aqueles tempos que vinha jogador da Europa se recuperar no São Paulo. Zé Roberto, Adriano, Cacá. Já quando estava no Milan, vinha se recuperar no São Paulo. Por que hoje eles não podem dar uma entrevista e falar, ó, jogador tal volta no prazo tal? É pra não ser cobrado? É fácil assim, né? É cômodo, né? Mas, enfim, vamos esperar aí que o departamento médico passe prazo pro retorno. Especialmente do Lucas, que faz muita falta. Faz muita falta a ausência do Lucas aí. Tá, então duas boas notícias aí. O Galopo e o Michel Araújo estão disponíveis. O Elton Rato, infelizmente, aí deve ficar um tempo fora. Um tempo porque a gente não sabe o prazo. Porque o Refis não quer passar prazo de retorno pros jogadores. Vamos lá, galera. Galera, ó, o jogador aí que pode receber uma proposta do Galatasaray trata-se do Rodriguinho, velho. Eu acho esse menino tem muito potencial, cara. Ó, vou citar alguns nomes aqui de cotias que eu acho que tem um puta potencial pra virarem jogadores... Jogadores excelentes, acima da média. Porque tem jogador que não é todo mundo, né, gente? Que vem da base, que vai ser acima da média. O Rodriguinho eu acho que tem potencial pra ser um cara, se bem trabalhado, acima da média. O William Gomes eu acho que tem potencial pra ser um jogador acima da média, né? Henrique da base também, que jogou Copinha aí, que se machucou também. Acho que tem potencial pra ser acima da média, tá? É, Moreira, já venho falando Moreira faz tempo, desde a época do Dorival. Moreira, o melhor lateral direito do São Paulo. Já venho falando isso, vocês são testemunhas aí, né? Então esses são jogadores aí que eu me lembro de cabeça aqui, que tem potencial pra serem acima da média, se bem trabalhados e bem utilizados no São Paulo. O Rodriguinho é um cara desse. Eu só venderia o Rodriguinho se aparecesse uma proposta, mas muito boa do futebol europeu. Proposta meia boca, não venderia o Rodriguinho. Eu vejo muito potencial técnico nele aí, tá? Mas enfim, você gosta do futebol dele também? Deixa aí nos comentários. Tá bom, galera? São Paulo joga com o Santos no Morumbi, né? 19h30 na quarta-feira. E vai precisar ganhar. Vamos lá, galera. Quem assistiu meu pós-jogo sabe o que eu falei. Não é pra se desesperar com a derrota da ponte, tá? Uma hora chegaria uma derrota. Tudo bem, tá? Só que é o seguinte, a gente tem que deixar claro aqui. Paulista. Semifinal, jogo único. Final são dois jogos, mas decide na casa do adversário. Hoje o São Paulo está com uma terceira campanha, né? Com a derrota aí. Terceira campanha. O Santos empatou, tá três pontos na frente. Enfim, galera. O Palmeiras vai jogar com o Santo André hoje. Dificilmente vai deixar de ganhar os três pontos. É difícil o Palmeiras perder pontos pra times menores, né? Mesmo sendo fora de casa, o Palmeiras possivelmente deve ganhar o jogo. Eu espero que não. Tô torcendo contra. Mas possivelmente deve ganhar. Vai abrir três pontos. Aí pro São Paulo sonhar ainda e ficar com a primeira ou segunda campanha, vai ter que ganhar de Santos e Palmeiras. Os dois clássicos. Os dois serão no Morumbi. E logicamente não perder, não bobear pra time pequeno mais. Mas com todo respeito, a Ponte pra mim não é time pequeno não, tá? É um time mediano aí em cenário nacional. Tá? Ponte, Guarani, né? São times aí que o RB Bragantino... Eu coloco Ponte nesse bolo com o RB, com o Guarani, né? São times calusa, que são medianos aí no cenário nacional. No cenário paulista são grandes, né? Então, é de extrema importância que o São Paulo consiga no mínimo, no mínimo, fazer a segunda melhor campanha no geral. Por quê? Pra poder fazer o segundo, o jogo único da semifinal no Morumbi. Vocês entenderam? Se possível, fazer a melhor campanha no geral pra decidir a semifinal no Morumbi e decidir a decisão no Morumbi também. Só que não pode perder mais pontos pra... Se o São Paulo almejar ganhar o paulista, é isso, galera. Por quê? Cair entre nós, jogar uma semifinal. Um exemplo, com o Santos no Morumbi. É melhor jogar no Morumbi do que na Vila. Vocês concordam, né? Mesma coisa contra o Palmeiras. Melhor jogar no Morumbi do que no Allianz. Com aquele gramado lá que, pelo amor de Deus, né? Mas, enfim, deixa a opinião de vocês aí, que é muito importante. Inscreva-se no canal, galera. Tamo junto, é nóis. Salve, salve, Tricolor Paulista. Hoje, QG Tricolor. Esperamos vocês. QG é hoje, beleza? Tamo junto. Aqui, vamos vocês. Tencial.